Olá pessoal, bem-vindos à nona aula do nosso curso de matemática para o Enem, frações. Vamos lá então, exercícios referentes às aulas 5, 6, 7 e 8. Bom, peço então que você resolva as operações do próximo slide, lembrando de usar a simplificação. Bom, peço que você pause o vídeo e resolva no seu caderno, no seu papel, as seguintes equações. E aí você pode depois conferir o resultado. Bom, aqui está o resultado de cada uma das equações. O que você tem que prestar atenção aqui são os seguintes pontos. Aqui nós temos uma potência que só o numerador está elevado à potência, então muito cuidado. E também nós temos que aqui nós temos a mesma ordem dos termos, Porém, as operações estão invertidas. Então, pode ser que alguém quis fazer uma de malandro e dizer Ah não, é a mesma conta. Não, não é. Ela está invertida, então muito cuidado. E outra coisa que vocês podem fazer é fazer a simplificação durante a operação, para ajudar. Para quem resolveu fazer tudo usando o MMC ou direto, ou fazendo a técnica de tornar o denominador igual para todos através da multiplicação, através da multiplicação das frações impróprias. Então, você tem esse valor aqui, que dividindo, dá 2. Então, você tem esse valor, de todas as equações, aí você tem o valor para conferir com as suas respostas. Eu preferi fazer dessa forma, porque assim você pode escolher fazer do método mais direto, através do MMC, através da simplificação paralela ao cálculo, ou se você resolveu fazer, transformar todas as frações em frações com o mesmo denominador e depois fazer a soma, tem os dois resultados. Peço também que você pause o vídeo para mais essa rodada de cálculo, para que você possa, então, fazer agora com a radiciação e a potenciação. Aqui, então, está o resultado. Aqui também não tem muito cuidado, mas este termo aqui, você tem que prestar muita atenção, porque tem o denominador e o numerador que têm potências diferentes, então você tem que tomar cuidado. E no mais, é bem simples, não tem nada de mais. Porém, tem aqui um desafio para vocês, para vocês resolverem essa conta e o resultado será dado no próximo vídeo. Então, você resolva esse desafio, tá? E muita atenção com as potências, né, que temos potência com a radiciação, cuidado com eles, que é fácil a gente cair em comodismos e acabar deixando passar alguma informação e errar a conta, tá? Então, aqui está o desafio para o próximo vídeo. E eu agradeço, pessoal, a atenção de vocês, tá? Esses exercícios aqui foram para exercitar o conceito, para ver se você pegou bem certinho ali o conceito, conseguiu aprender e na próxima aula vai ter, então, a aplicação desses conceitos, a aplicação na prova do Enem, mas que certamente não se limita só à prova do Enem. Um abraço.